Bom, para você que acompanha o Super Canal, nós estamos aqui na Rua Ângela, no Porcaro, acompanhando a sua ocorrência. Nós vamos conversar agora com o Tenente Cota, do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre esta ocorrência dos trabalhos. Desta grave ocorrência de segunda-feira. Nós vamos conversar agora então com o Tenente Cota, que vai trazer aí a atualização destes fatos. Tenente Cota, fala para a gente um pouco mais dessa ocorrência, o que foi apurado pelo bombeiro em relação à situação que provocou este fato aqui na Rua Ângela, no Baixo Santa Cruz. Bom dia, senhores. Em princípio, fomos acionados por volta das 6h30 para uma ocorrência de soterramento. Chegando no local, a guarnição se deparou com um barranco que havia deslizado e tombado sobre uma parede da casa, vindo a soterrar três pessoas. Aparentemente, essas três pessoas estavam no mesmo cômodo. De imediato, já começamos o trabalho de retirada das vítimas. A primeira vítima foi tirada ainda com sinais vitais, encaminhada em estado grave para o hospital. E as outras duas vítimas, elas estavam um pouco mais difíceis de acessar, tendo em vista a quantidade de terra que estava em cima delas, a quantidade de escombro. Durante a ocorrência, uma tubulação de água estourou e veio a trazer mais um percalço, mais peso sobre as vítimas. Mas, utilizando técnicas de salvamento, foi possível retirar as duas vítimas que já se encontravam em óbito. Uma criança e um adulto. A primeira vítima também é um adulto que foi encaminhada, como eu falei, em estado grave para o hospital. Essa vítima, o senhor sabe se ela já teve alguma notícia dela, se ela foi a óbito também, essa vítima encaminhada ao hospital? Ainda não. A gente ainda não teve atualização sobre a vítima do hospital. A gente focou, nesse primeiro momento, nos trabalhos aqui em campo, tendo em vista também que outras residências ali no local estavam em risco. Então, além da gente tirar as vítimas que estavam soterradas, a gente também tinha que preocupar com a possibilidade de novos soterramentos. Evitar que mais vítimas viessem a acontecer nessa tragédia. O local, inclusive, está isolado agora, junto à defesa civil, para fazer uma avaliação geral na área, no entorno. Positivo. A gente trabalha em conjunto com a defesa civil. A gente já interditou a casa ao lado. Ela está sendo evacuada. E agora os trabalhos vão continuar para poder averiguar quais casas estão em risco e quais serão necessárias a gente retirar, evacuar a população para evitar maiores danos. Sim, quando a gente chegou no local, os populares já tinham começado a atirar as terras em cima das vítimas. De imediato, a gente começou os trabalhos, mas era um local de difícil acesso. Então, não tem como muitas pessoas trabalharem ali, onde estava a vítima ao mesmo tempo. Então, na hora que os militares chegaram, eles assumiram a ocorrência, trabalharam ali. Mas, tendo em vista a dificuldade ali do local, no que foi possível obter a ajuda dos populares, os populares ajudaram. Inclusive, esse cano que eu relatei que estourou e estava fazendo pressão ali, derramando água e fazendo lama, foram os próprios populares que conseguiram localizar esse cano em cima e entupir ele para que a água parasse de jorrar ali e facilitar o nosso trabalho. Os bebês dos militares tiveram informação se era um problema antigo do local, como pode ter causado esse acidente, essa tragédia ou não? É, ali, essa rua, né, ela encontra numa área que a gente considera uma área de risco. Então, não necessariamente existe um problema estrutural preliminar. Mas o peso da terra atrás, o deslocamento da terra do barranco sobre a estrutura, faz a estrutura não aguentar e ceder, mesmo que ela não tenha um dano aparente em princípio. Então, a estrutura pode apresentar sinais, patologias que indicam um possível risco, mas, da mesma forma, a estrutura pode estar intacta, mas o barranco ceder e a estrutura não aguentar. Sim, a gente, como eu disse anteriormente, a gente já interditou um imóvel ao lado, estamos fazendo evacuação das pessoas e esse trabalho vai continuar junto com a Defesa Civil para poder verificar a segurança das outras casas ao redor. Exatamente, a gente também teve um cachorro que, a princípio, parece que era um cachorro da família. Ele foi socorrido com vida e, em princípio, apenas com a pata machucada. Então, está aí.